Ô Corn, levanta aí porra Olha só, velho O que fazer nessa hora? Levanta aí, mano, sério, mano, chegou essa bola aí Tá bom Levanta aí, sério, mano, por favor Beleza, vai Cara, eu tava muito, o que vocês fizeram com ele? Ó, eu tava assim há 5 minutos atrás, cara Tem bolo e sorvete Tem sorvete no excesso Beleza